Segundo bloco do programa, eu já começo com as novidades da semana do Salão Carla Guedes. Presença sempre linda nos eventos mais VIPs da cidade, como é o lançamento da nossa coleção da dona. Tudo bom, Ana? Obrigada pelo carinho, tudo ótimo. Eu não poderia deixar de estar aqui. Leila, minha amiga de muitos anos, né? E é um prazer enorme a gente estar sempre conciliando essa troca de energia que a gente tem com essa amizade especial. E ela com todo bom gosto da loja, que realmente é sempre uma opção excelente para a gente na cidade. E, Ana, o grande diferencial da dona é a curadoria das peças que Leila faz. Quando ela vai fazer o showroom, ela sabe exatamente o gosto da sua cliente, das clássicas, das que estão aqui toda semana, e das novas. Não é um grande diferencial? Não, com certeza, né? Porque ela já compra pensando em cada um daqueles que estão mais presentes, né? Que nem a gente no consultório, né? Que você também tem que traçar o perfil de cada um e você vê se realmente naquele momento a cidade tem uma demanda para aquele tipo de procedimento, né? Então, assim, a gente tem que estudar bem, né? Isso aí é muito importante, não só para quem tem empresa, mas também para o cliente. E outra coisa muito importante é que ela não traz peças iguais. É uma grade muito pequena, é um número 136, 138, 140 e acabou, porque é muito desagradável, né? Vamos combinar que, assim, é uma grade muito grande, a gente acaba se encontrando nos mesmos lugares, né? Inicialmente, assim, numa festa maior, assim, mais um vestido de festa, realmente, que você faz um investimento maior. Mas, assim, eu, pessoalmente, a roupa do dia a dia, de trabalho, eu não tenho problema nenhum de encontrar alguém com a mesma roupa. Eu acho até que eu levo um negócio na brincadeira. Não, é verdade, é verdade. Mas você está sempre muito bem vestida, é uma das referências da cidade, das referências festas da cidade, né? Todo mundo gosta muito dos seus looks e você dá essa dica, vira dona que você tem muita roupa daqui que eu sei. Com certeza, né? A Animale é a minha grife preferida aqui em campus, né? Então, assim, além da Animale, todas as outras grifes que ela está aqui dispondo para a gente são excelentes, né? Mas a Animale é a minha preferida, né? Então, assim, difícil a gente ver uma peça que realmente a gente não gosta, né? Então, para você que é uma peça especial, né? Para você se sentir sempre clássica ou mais fashion, né? Aí, é certo que você vai encontrar aqui. A Animale, com certeza, é o seu perfil. E essa coleção que a gente está vendo nas araras foi desfilada há pouquíssimos dias no São Paulo Fashion Week. Foi uma coleção inspirada na Itália. Tudo muito bonito. Ainda vai chegar, mas muita coisa nova que eu tenho certeza que você vai adorar. Com certeza. Já estou seguindo tudo nas redes sociais. Daqui a pouco vamos chegar às estampas de piton. Aí eu quero ver a loucura que vai ser essa loja. Gostar muito. Vai gostar e vai usar muito, né? Com certeza. E é clássico, né? É. Temporal. É um bom investimento, porque é uma roupa de qualidade. Com certeza. Não acaba, não é? Não acaba. Você vai ter para sempre. Então, tá bom. Muito obrigada. Aproveite o evento. Vamos estar aqui sempre. Obrigada, querida. Agora, fica com o look que a Ana escolheu para mostrar para vocês. Gente, que prazer encontrá-los aqui. Rosana Baladares, Renata Junquilho. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Gostando aqui do preview, porque vai chegar mais coisa ainda. Olha, Lu, por enquanto, assim, nós estamos adorando. E com certeza que vai estar melhor ainda. Que a Leila tem muito bom gosto. A animária é muito bonita. Bem jovial, alegre. Enfim, eu sou suspeita que eu gosto. Eu adoro a moda. É o inferno. Eu tô adorando. Ah, eu já percebi que você adora. Eu sei que você adora. Eu sei disso. Renata, tudo bom, querida? Tudo bem. Graças a Deus. E você? O que você tá achando? Já deu uma olhada aí nas araras que eu já vi. Você já escolhendo os looks. O que você tá achando? Eu adoro. Adoro a animária. Peguei já esse look aqui, pretinho básico. Já adorei. Não, magrinha com esse corpinho, né? Rosana, tudo veste bem nela. Tá lindo, bicho. Eu gosto do gosto de Leila. Ela tem um gosto apurado. Ela sabe o que a cliente gosta. Já traz. Tem a sacada, assim, pra gente. E a gente já chega aqui, já vai na roupa certa, já pega e já leva. Nossa, você falou exatamente, que eu já conversei com a doutora Ana, com a doutora Cândida mais cedo, sobre essa característica, esse diferencial da loja. Leila faz uma curadoria muito cuidadosa dos looks. Ela traz realmente o que ela sabe que vai agradar. Então, todo mundo que vier aqui, encontra o que quer, o que tá precisando. E Lu, eu acho, assim, que ela acaba sabendo, assim, já vem, escolhe a peça pensando na cliente, porque os clientes estão sempre aqui com ela. Então, ah, essa peça vai gostar, a Renata vai adorar, a Rosana vai gostar. Então, isso é muito legal, né? A pessoa acostuma com o gosto da gente. Isso é ótimo. É, não tem preço, né? É um carinho que a loja tem com a gente, né? É realmente o grande diferencial. Você chega aqui, você sempre encontra o que quer, não é, Renata? É verdade. Eu costumo até brincar com o Leila, que eu falo, ela é minha dona. Ela sabe o que eu gosto, ela traz o que a gente quer e a gente já chega, já é pra usar e já é pra levar. E é incrível. Olha, eu há muitos anos também venho, também sou consumidora. E é incrível como a dona, a gente vira um clube, na verdade, vira um clube. Todas nós acabamos nos conhecendo e vindo e encontrando e querendo só comprar aqui, porque realmente é um diferencial, como eu já falei, em relação à curadoria das peças. E a gente fica feliz, porque chega aqui e encontra exatamente o que a gente quer. E é tão bom isso, tão bom pra autoestima, não é? É um carinho, é um carinho que ela faz com a gente. Eu agradeço muito a vocês, curtam bastante o evento, que está ótimo, né? Está um luxo, só gente linda aqui hoje, não é? Obrigada, menina. E o DJ da noite é o DJ Juká. Nossa, o som está maravilhoso. Quem quiser entrar em contato, o Instagram é DJ__Juká. J-U-K-A-H. Olha, vale muito a pena, hein? DJ Juká, você pode contratar para aniversários, casamentos, eventos de todos os tipos. Ó, vale muito a pena, ó. DJ Juká. Agora eu estou aqui com uma mulher muito fashion, que arrasa nos looks. Daniele Freitas, tudo bom? Tudo bem, Lu, obrigada. É um prazer falar com você e estar nessa festa maravilhosa, né? Com looks incríveis, né? É verdade, o prazer é todo meu de poder conversar um pouquinho. E eu quero saber de você o que é ser cliente dona. Ser cliente dona é um espetáculo. É ter estilo, é saber se vestir aqui. A gente encontra várias opções, né? Você encontra qualquer coisa, o que você quiser. Desde os looks atemporais até os super contemporâneos, não é, Daniele? Justamente, é isso mesmo. Você está uma gata com esse look todo. Olha, o Zé, vamos mostrar o look de Daniele. Olha, super moderna, com a calça jeans, uma peça muito colorida da Animale. Olha, está lindo, Daniele. Você veste bem qualquer look, porque é magrinha. Obrigada, obrigada. Mas eu acho que as pessoas têm que vir à loja e ver os looks, né? Ver as peças, o que combina, né? Vale muito a pena, até mesmo porque a gente chega aqui, a gente é tão bem recebida, tanto carinho, né? Aqui a gente fica tão à vontade, não é? Aqui, na verdade, eu me sinto em casa. Então, eu me sinto em casa. É uma loja que eu faço questão de prestigiar, sempre que posso, estou aqui, até para bater papo com as meninas. Eu falei com Rosana e com Renata, que eu entrevistei agora há pouco, que acaba virando um clube, né? A gente só acaba vindo direto e conhecendo umas às outras, fazendo amizade. É muito legal, muito saudável, não é? Nossa, isso é maravilhoso, Lu, é maravilhoso, realmente, né? Eu te agradeço muito, tá? Vamos continuar curtindo esse evento, porque a noite é uma criança. Obrigada, tá bom? Eu que agradeço, obrigada. Noemi, que prazer encontrá-la aqui. Tudo bom, amor? Tudo bem, e é com muita alegria que a gente vê, assim, essa guerreira, Leila, né? Tendo a coragem de trazer novidades para o mercado. Olha, a forma como ela escolhe a mercadoria dela é uma forma muito inteligente. Eu tô vendo aqui o preto, né, que é uma cor base, que serve para qualquer estação. A jaqueta de couro, que tem a gola de pele que você pode colocar e tirar, usar com uma roupa mais clássica e também colocar com jeans. O bom gosto de Leila faz a diferença. Temos os vestidos de festas, que são básicos, você vai usar nessa estação e na outra em qualquer época, porque nós temos que olhar a roupa também como investimento. Você tem razão, e isso eu falo muito no programa. É investir numa peça atemporal, numa peça que a gente sabe que a gente pode contar a qualquer hora, qualquer hora do dia. Apareceu um evento, ah, eu sei que eu tenho aquele vestido, que foi realmente um bom investimento. Aqui a gente encontra essas peças, não é? É, encontra sim. É como você falou, investimento. Se é investimento, tem que ser uma roupa atemporal, né? E algumas peças coloridinhas para também quebrar um pouco o gelo, para não ficar muito, né? Dama da noite. Olha, é muito legal o seu depoimento, porque você está no mercado há muitos anos, né? É uma das nossas lojistas, tanto tempo no mercado, sabe como tudo funciona. E é muito bom você falar isso, porque isso vem de uma pessoa que realmente entende o que está falando. Não, a gente para e pensa, né? Que os anos também ensina a gente a ser prática, porque a gente viaja muito. Para fazer uma mala, você tem que ter as peças básicas, senão você fica só carregando peso de mala para baixo e para cima. E ninguém merece, né, Noemi? Muito obrigada, meu querido, muito obrigada. Vamos aproveitar esse coquetá que está lindo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí